Aí, ô, é o culpado na cena Aham Quem é? Eu dou pressão Ui Daquele jeito, mamãe É o Gato Preto Fala comigo, Gato Preto E mina louca do caralho Quando ela entra em cena Empina a raba Toma tapa Essa mina é problema E mina louca do caralho Quando ela entra em cena Empina a raba Toma tapa Essa mina Eu dou pressão, vai Ela fumou baseado E já ficou embrasadinha Botou a mão no joelho E já quis jogar na minha Encaixa Encaixadinha Encaixadinha Solta a mão de qualidade Na rapida da novinha Encaixa Encaixadinha Encaixadinha Solta a mão de qualidade Na rapida da novinha Encaixa Encaixadinha Encaixadinha Solta a mão de qualidade Na raba dessa novinha Encaixa Encaixadinha Encaixadinha Solta a mão de qualidade Na raba dessa novinha Quem é? Sou eu Já sabe É o Gato Preto Que mina louca do caralho Quando ela entra em cena Empina a bunda, joga a raba Essa mina é problema Que mina louca do caralho Quando ela entra em cena Empina a raba, toma a tapa Essa mina é problema Mas ela fuma um baseado E já fica embrasadinha Botou a mão no joelho E já quis jogar na minha Encaixa, encaixadinha Solta a mão de qualidade Na raba dessa novinha Encaixa, encaixa Jogando um pouquinho, pessoal, machu Tá bom, gota sozinha Encaixa, encaixadinha Solta a mão de qualidade Na rapida da novinha Encaixa, encaixadinha Solta a mão de qualidade Na rapida da novinha Daquele jeito, papai Tamo junto, mixurado Dodô pré-sal Eu tô pré-sal Ui Quem é? É o Capo Preto